João certa vez foi procurado por certas pessoas para relatar acerca de Jesus. Disseram para João, olha João, aquele que estava contigo ali no Jordão, que está batizando. Aí João dá uma resposta interessante lá em João capítulo 3. João Batista dá uma resposta interessante. Essa resposta está no Evangelho de João, capítulo 3, verso 27. Ele respondeu, diz o seguinte, respondeu João. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Interessante, né? Então, tudo pertence ao Senhor. Observando essa perspectiva, tirando do contexto, analisando essa... É uma verdade no contexto e fora do contexto. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Lá em Salmos, capítulo 24, verso 1, vai dizer o seguinte. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude. Os seus moradores e tudo que nela se contém. Tudo é de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Então, é Deus que dá, é Deus que consegue. Porque Deus nos dá saúde, nos dá o fôlego de vida. Então, tudo vem dEle. Então, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Interessante essa mensagem. Então, busque em Deus a resposta que você tanto almeja. Busque no Senhor as respostas que você tanto tenta solucionar na sua vida. Busque em Deus a concretização e a realização daquilo que você tanto almeja conquistar. Porque recebendo da parte do Senhor, buscando em Deus, haverá concretização. Porque Deus foi o melhor para você. Então, apresente a Ele. Mostre para Ele, ao Senhor, mostre para o Senhor, o desejo do seu coração. Aquilo que você quer, aquilo que você almeja. E coloque dentro de Ele, conforme seja a vontade dEle também. Então, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então, medite sobre isso. Deus te abençoe em nome de Jesus e não se esqueça, Jesus está voltando.